No vídeo de hoje, eu vou transformar a minha casa num super parque aquático para os meus cachorros. Vem, meu filho. Para, like. O que foi? Que garrafa! E se você acha que vai dar certo, já deixa o like nesse vídeo. Já estou aqui com tudo que é necessário. Temos um chapariz, boias e uma piscina inflável. E bora começar a montar esse parque aquático. Já estou aqui com a piscina inflável. Eu estou abrindo ela, gente. Eu quero entender como é que isso aqui funciona. Porque essa piscina, ela é meio própria para cachorro. Para não furar com a patinha. É bem duxa. Será que ela é grande o suficiente? Tudo bem que meus cachorros são bem pequenos, mas... Ah, gente. É bem pequena. Mas eu acho que... Não, dá eles aqui dentro, ó. Porque, né, eles são bem pequenos também. Mas eu confesso que eu esperava uma piscina um pouco maior. Agora eu não sei como encher ela. Ela não enche? Gente, eu acho que... Ah, ela não enche. Ela não é inflável. Ela é assim. Ela não enche porque o cachorro pode furar. Então ela não enche. E agora, o que a gente faz? Vou pegar um balde e vou colocar aqui dentro. Porque agora a piscina tem cloro. Acho que não é bom encher direto a piscina, né? Antes disso, vamos encher as boias. E também temos um tapete. Os cachorros. Vamos pegar e ver como é que é. Gente, trocamos de lugar a piscina e os chapariz com os problemas técnicos. Mas agora estamos com a piscina e com os chapariz. Só que ninguém sabe. Eu, no caso, não sei. Como funciona o chapariz? Ele veio um negócio, então falou que tem que conectar e conectar isso aqui numa mangueira. Estava falando na embalagem que era prático. Vamos ver se é tão prático, gente. E aqui você conecta. Eu acho que é isso. E eu acho que agora é só conectar na mangueira. A mangueira está aqui. A produção foi lá ligar. Quando a produção não liga a mangueira, eu vou fechando a piscina. Porque aí eu posso encher a piscina primeiro. Senão a água vai ficar saindo aqui à toa, né? Fechei aqui. A mangueira saiu água, só que tem um problema. Está meio fraca. E isso aqui funciona através da pressão da água que estava esquentando na caixa. Então, assim, eu não sei se vai dar muito certo. Será que é só encaixar aqui? Gente, não é. Ah, gente, a gente já volta. Uma eternidade depois. Gente, o nosso parque aquático está dando certo com a ajuda da nossa querida Maria. Ela fez um milagre aqui para a mangueira entrar. E olha, gente, que legal esse aparelho. E olha quem já está olhando aqui. Volta, Tiffany. Tiffany. Ela estava interessada. Eu acho que vai dar certo. Porque assim, está muito legal. Só tem que ver se eles vão gostar, né? E agora, gente, eu estou enchendo a piscina com o balde. Porque já que a mangueira está sendo utilizada para o nosso chá Paris, estou enchendo com o balde mesmo. E a nossa produção está ágil, olha só. Já temos outro balde enchendo. E tem uma cachorra latindo lá dentro. Tiffany. Para quem ela está latindo? Ela sumiu. Ela fica tímida em frente às câmeras. Enquanto isso, eu acho que eu vou encher a boia com os cachorros. E olha quem apareceu, gente! Eu acho que ela não está muito interessada no parque aquático. E a Tiffany, ela só tomou, sei lá, uns dois banhos na vida dela toda. Porque ela é pequenininha. Então assim, eu espero que ela goste de água, né? Eu espero que ela goste. Eu acho que está faltando mais características, assim, coisas características de parque aquático, né? Uma piscina, uma coisa assim. Então temos aqui uma cadeira de praia. Só que eu acho que a minha roupa não está muito apropriada, assim, para parque aquático. Então eu vou trocar de roupa e eu já volto. Ficou pronto, gente! Eu falei que ia colocar uma roupa mais praiana. Estou agora com a minha roupa de praia. Vamos chamar os cachorros e vamos ver se vocês vão gostar. Tininha, eu tenho uma mega novidade para você. Venha comigo, princesa da mamãe. Quem é a minha princesinha que vai se divertir agora no parque aquático? Sou eu! E agora vamos pegar o like. Likeinho, eu tenho uma novidade para você, garoto. Que? Uma novidade. Mamãe vai te dar o colar e você vai se divertir, filho. Gente, para quem não sabe, o like está com um problema na pata. Por isso que ele tem que causar esse colar. Ele usa o tempo todo, coitado. Mas agora a gente já está até mais animada. Vamos se divertir. Vem. E vamos levá-los para o parque aquático. Gente, esse é o parque aquático de vocês. Olha que legal! Aqui é o parque aquático! Vocês acham que eles não gostaram muito. Gente, aqui tem até uma cascata. Gente, é o parque aquático. Like. Vem cá, filho. Vem cá. Vem aqui, ó. Água. Gente, vocês não estão dando nenhuma chance para o parque. Aqui, like, ó. Êêêêêêê. Vem, like! Aqui não! Vem aqui, cachorra! Vem. Vem. Vem, blondinha. Olha que legal, filha! Mamãe, anda com você! Êêê! Água! Olha que legal! Êêêê! Não, não gostou do mundo! Like! Vamos entrar na piscina! Vem, meu filho! Para, Like! O que foi? Vem, Tina! Vem! Aqui, Like! Brinquedos! Piscina! Entra! Ah! Vai! Ah! Para! Minha piscina também! Olha! Êêê! Like! Entra na piscina! Vem, Like! Like! Olha os safaris! Que divertido! Êêê! Êêê! Safaris! 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 Que coisa! Vou te colocar na piscina, filho! Êêê! Like! Vem, Like! Vem, Like! Vem, Like! Tá passando! Não é possível! Aqui, Like! A piscina! Que legal! Olha! Êêê! Água! Aqui, Like! Aguinha! Vamos nos divertir, filho! Êêê! Vem, filho! Gente, aí eu vou entrar na piscina com a Tininha para ver se ela gosta da piscina, para ver se ela gosta da água. Né, filho? Êêê! Aqui, Tininha! A água, filha! Olha que legal! Que legal! Água! Êêê! Vai! É, gente, eu acho que eu gostei mais do que eles do parque, mas eu vou tentar trazer eles mais uma vez, porque eu acho que eles estão perdendo uma baita oportunidade da vida deles. Gente, o Like agora tá se secando no sofá. Eu acho que eles realmente não curtiram muito o parque de diversões. Eu me esforcei para fazer um parque aquático legal, maneiro. E agora eu vou ter que desmontar e secar eles, senão minha mãe me mata. É isso, gente! Um big beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!